Eu só quero LV Para nunca mais chorar Pois distante de você Não consigo mais ficar Minha vida é vazia Já nem posso mais cantar Vivo sofrendo, querida E a todos reclamar Que o destino acabou Todo o nosso imenso amor E agora o que farei Pois nem mais sei quem eu sou Nesta cidade todos têm felicidade Só eu fico a lamentar Eu só quero LV Mas você onde andará Pois lhe dou minha palavra Só lhe peço por favor Creia em mim sinceramente Em nome do amor Em nome do amor Neste momento você Sei que está a me escutar Eu só quero LV Para nunca mais chorar Eu só quero LV Mas você onde andará Mas você onde andará Pois lhe dou minha palavra Só lhe peço por favor Crê em mim sinceramente Crê em mim sinceramente Crê em mim sinceramente Em nome do amor Neste momento Neste momento você Sei que está a me escutar Eu só quero LV Eu só quero LV Para nunca mais chorar Eu só quero LV Mas você onde andará Eu só quero LV Mas você onde andará Meu Deus Ela me deixou chorando E hoje vivo lamentando Pelo seu sincero amor Eu sei Que a diferença em este amor É uma longa tortura Eu prefiro morrer Na merda Aqui se faz Aqui se paga Pois pensei que estou pagando O que fiz O que fiz Ó minha amada Meu Deus Eu pergunto a todo mundo Por onde anda meu amor Eu não sei Brigamos sem querer por nada O seu nome O seu nome Trago no meu pensamento Isso para mim É um sofrimento Eu a chamava de querida Eu a chamava de querida Eu a chamava de querida Meu amor Meu amor Quero que digas a ela Meu Deus Que ela volte por favor Sinto que é grande a tristeza Intenso Intenso o inverno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Nem nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Porque vivo tão triste Sinto a cruz Que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão A solidão A solidão A amargura Não expresse mais nada Vou amarcando a sorte Que a vida me deu Vou caminhando tão triste Na noite escura Meu coração Vai sofrendo Minha alma murmura Quem de amor Me chamava Na hora da ceia Quem de mim Tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz Que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor Que morreu A solidão A amargura Desprez E bastava Eu abarcando a sorte Que a vida me deu Sinto a cruz Que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança Já não existe esperança Do amor Que morreu A solidão A amargura Desprez E bastava Vou abarcando a sorte Que a vida me deu Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente Sem um amor Minha sorte Vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor Posso apenas sofrer Pois se você não voltar Meu amor Eu prefiro morrer Eu sei Tudo isso é passado Pois tem baguado Eu te esqueceria Então vou seguindo Teus passos Se volta meus braços Feliz ficaria Eu vai Sem pensar Jogo fora A felicidade Que é toda tua Sabendo que eu não tinha casa Pois quase me arrasa Jogando na rua Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente Sem um amor Minha sorte Vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor Posso apenas sofrer Pois se você não voltar Meu amor Eu prefiro morrer Eu sei explicar o motivo Eu sei porque vivo Chorando ainda Queria saber O que pensa Porque minha crença Parece que vinda Não sei se ainda resisto Porém eu insisto Só amo você meu bem Afaste alguém do teu caminho Espero sozinho Não tenho ninguém Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente Sem um amor Minha sorte Vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor Posso apenas sofrer Pois se você não voltar Meu amor Eu prefiro morrer Tudo fizeram pra me derrotar Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Eu não sou lixo Pra você querer me enrolar Eu não sou lixo Pra você fora jogar meu bem Você fez coisas Que eu nunca hei de fazer Só peço a Deus amor Que me faça te esquecer Tentei um dia Tentei um dia Me dar todo o meu coração Mas eu não tive Nem sequer a sua compreensão Mas eu não vivo Pois seu desprezo não vai me acabar Eu já tenho a certeza Eu já tenho a certeza Que um dia você vai pagar Nem tudo se joga fora Pois nem tudo é lixo Meu amor Eu lhe peço agora Vá em busca Vá em busca de outro amor Tudo que aconteceu Faça de conta que não houve nada De hoje em diante querida Entre nós dois não existe mais nada Eu não sou lixo Eu não sou lixo Eu não sou lixo Nem tudo se joga fora Pois nem tudo é lixo Meu amor Eu lhe peço agora Vá em busca de outro amor Tudo que aconteceu Faça de conta que não houve nada De hoje em diante querida Entre nós dois não existe mais nada Noite alta se é o ristonho A quietude é quase um sonho O luar cai sobre a mata Com uma chuva de prata De raríssimo esplendor Só tu dormes, não escutas O teu cantor Revelando a lua erosa A história colorosa deste amor Lua Manda a tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar Quero matar meus desejos Sufocá-la com os meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pela de mim Pois ao ver de quem te chama Sou eu Entre a neblina se escondeu Lá no alto a lua esquiva Está no céu tão pensativa As estrelas tão serenas Qual dilúvio de falena Andam tontas ao luar Todo astral ficou silêncio Para esculpar O teu nome entrez em deixas As dolorosas queixas ao luar Lua Manda a tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com os meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver de quem te chama Sou eu Entre a neblina se escondeu Já cai a tarde E você não tem A praia triste Está sem ninguém O tempo passa Tudo perdido A rua deserta Tudo dormindo Já entendi Que o mar Cansou E também foi sonhar Porém Eu ouvi perguntar Por que vem olhar Eu chorar Eu me perdi amor Estou com medo No mar profundo Eu ficarei O que fazer senhor Se nada sou Sem seu amor Não viverei Não viverei Não viverei Já entendi Que o mar Cansou E também foi sonhar Porém Porém Eu ouvi perguntar Por que vem olhar Eu chorar Um triste adeus querida Uma despedida Um breve aceno Por toda a vida Música 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 Tu sabe que eu não resisto o teu olhar Esse teu lado me chamando pra bailar Meu corpo suado, quente envolvido junto ao meu Música 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 Ô mulher covarde, depois que a gente terminou Teve coragem de passar com o outro na minha frente Só pra jodear Só pra mal tratar O pior é que eu não sei